Ah, 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 ah E aí, Roberto? Estamos aí Obrigado, cara Você tá aqui no nosso especial Obrigado a gente, Roberto Rapaz, essa música tem tudo a ver com esse momento, né? Deixa eu... Dias melhores pra nós Dias melhores pra todos nós Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Oh, oh, oh É, é Vivemos esperando Melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Tudo Alright Oh, em tudo Em tudo Ah, 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 ah Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Oh, oh, oh Yeah Dias melhores Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Sempre Assim será Assim será 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 Tem que acreditar Sempre É Agora você começa Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Jamais Jamais Oh, oh, oh Essa frase é que eu mais gosto Vamos lá Yeah, yeah, yeah Vivemos esperando O dia em que seremos melhores 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 no amor Melhores na dor Melhores em tudo Em tudo Em tudo Vivemos esperando Um dia em que seremos Um dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Sempre esperando As mãos pra cima Que ainda acreditam Vai Dias melhores Dias melhores Pra sempre Yeah, yeah Dias melhores Pra sempre Sempre, sempre Pra sempre Dias melhores Pra sempre Oh, oh, oh Dias melhores Pra sempre 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 Muito obrigado, querido Obrigado a você